Fala galerinha do YouTube, que mais que eu posso falar? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Não, eu quero frases clássicas de game. Oi pessoal, ah, é, você tem que falar, fala pessoal aqui é o Candy Manchu e tá começando mais um... Boa. Entendeu? Pode, pode começar. Fala pessoal aqui é o Candy Manchu, tá começando mais um Ken Documentado. Hoje eu estou com... Hoje eu estou... Hoje eu estou com a presença de... Oi, eu sou o Kimi Hirota, treino no Saga Hagakurekan e é isso aí. Então pau no gato, vamos ver esse vídeo. Pau no gato, é muito ruim. Eu não vou... Não, tudo bem. Sei lá se eu vou usar. Então, Kimi, eu te trouxe aqui um vídeo que você já viu e eu já vi também. Porque a gente já tentou gravar esse episódio e tinha dado errado. Mas foi por uma... Uma casualidade? Foi por uma incompetência? O que aconteceu? Uma incompetência. Eu não chequei os canais de áudio corretamente e ficou duplicado e... Não ia dar pra editar um vídeo assim, com eu falando, 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 com eco. Faltou Zanchin, então. Sim. Mas, enfim, você já sabe do que se trata esse vídeo, porque se viu ontem. Mas o telespectador, telespectador, o nosso espectador do YouTube aqui não viu o vídeo, não sabe do que se trata. Você poderia falar do que se trata esse vídeo? Esse vídeo é de 2017, foi gravado pelo nosso amigo Candy Manchuk durante um treino ministrado pelo Koda Sensei. Isso mesmo, foi em 14 de janeiro de 2017. E como a gente comentou aqui, antes de começar o vídeo, tá aqui em 0 segundos, tem o seu saudoso sensei, né? Sim. Saudoso sensei. Muitas saudades. Nesse dia, ele tava com o caderninho secreto dele, em que ele anotava todas as técnicas, né? Todos os seminários, tudo que ele assistia, ele tava lá, anotando. E gostaria muito de saber o que que tinha, quais eram as anotações. Fica a pergunta aí, né? Com quem está esse caderninho? Uh, vamos pro vídeo. Vou dar o play aqui. O C tá ali, ó, marcando dois minutos. Cada um vai ter dois minutos pra lutar com o Koda Sensei. Não aconteceu nada. Opa! Deu na cara do sensei ali. Volta, volta, volta. Pegou o Kote antes? Ou o Kote foi fundo? Essa aqui é a pergunta. Ah, não, acho que foi o Suriaga, né? Você é que pegou no Kote, no Tsubá, no Kobushi? O ângulo não foi muito feliz, né? Mas acho que a gente podia pedir pro Fukamizo colocar aí nos comentários se pegou ou não esse Kote. Então fica aí. Essa câmera, eu lembro, ela tem 720 de resolução máxima. Puf! E depois pega... Aí você vê, ó, pela expressão do camiso. Oh, ele baixa a cabeça, volta. Tá revendo os conceitos. Não tava muito confiante que pegou o Kote. Ele aceitou o Mane, né? Uhum. Opa, aquele I-Mane. Em que nenhum dos dois consegue, né? Os sinais ali, quase na altura do Tsubá. O do Koda não pega? Não pega. É, parece que... É, pelo ângulo, parecia que teve contato, mas... Acho que não teve. Ah, tem o... O Kataoka aparecendo aí na frente. Vai acontecer um momento bonito agora. Não aqui da luta, mas aqui. Enrola um abraço bem apertado, emocionado. Vou até fazer o replay de novo, aqui, ó. Reparem aqui, ó. Ah, é o Massa abraçando a Saki. Isso. Ah, bonito. Bonito. Belo momento registrado pelas câmeras. Escorreu uma lágrima. Enfim, voltando aqui. A ação do Koda-sensei. Ele batiu. Olha! Ele errou! Errou, errou, errou. E aí... Mas é liso que tem sabão, né? A gente não consegue encostar no Rotterdam. Isso aqui foi um... A camisa acertou mesmo? Vamos ver. Ah, foi um... Ó. Ai, quase. Ah, foi quase. Escorregou. Você fica nervoso, né? Quando você vai lutar com o Rotterdam, você fica tenso. Ah, não pode. Aquele golpe que você... Oh, eu vou conseguir pegar. Você tá tão tenso que... Ah, errei. Oh, aqui, Alfa. Ai, Cotê, né? Que eu me lembre. Olha, mas pegou primeiro a doou. Ah, mas eu... É, a doou. Fica mesmo. Ah, tem agora... Ah, o Mens... Ah, não. Vai ter um Mens sincronizado daqui a pouco, né? Ah, acho que é bem pro final. Tá. Deu o passo... E aí, só foi. Pimba. Mens. Mens. Deu aquele... Tava na distância, deu o passo do C.M. Segurou, foi. Aceitou o golpe. E... O C tá treinando lá atrás, ó. Men ali. Não, do C. Verdade. O que que houve ali? Outro suriage-men. Pimba. Bem no Tsubá. Esse foi no Tsubá mesmo. Defendeu. Bem no Tsubá. Isso foi muito parecido, né? Com o outro suriage do Kodasensei. Aí o Setsu tentou tirar a cabeça, mas... É. É mesmo assim. Deu um peteleco ali, ó. Uma têmpora. Deu. Opa! Aqui o momento... Vai sair um golpe. Pim! Pum! 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 Olha a posição do... Dos... Né? Do... Quase um... Kibadate. Né? Do Koda-sensei. Né? O corpo dele na diagonal. Né? O pé dele... Pé direito... Alinhado com o pé... Direito do Fukamisu. Né? Pra dar mais força. No golpe. E o C ali, ó. Fazendo Kamai. E... Nossa, a Shinai do Kodasensei envergada aí. No limite. Iiii. Iiii. Desvia do MEN também. Desvia do MEN. Que foi do KAMIS, hein? Ó. Ó. Deu um Kaish. Kotecaish MEN. Pimba! Ó. Uuuuuh. É, ele até aceitou. Até o quê? Koda-sensei aceitou, né? Uhum. Fez cinco a cabeça. Opa, aqui ó. Digote! Pum! Pucote! Aí... Nesse exato momento, você pode ver que o C vai tocar o Taiko. É verdade. Pum! Aí o Koda-sensei... Olha, imediatamente. Ih, acabou o tempo. O Koda-sensei já olhou pro lado, viu que o próximo é o Ioneida. Já pensou em toda a estratégia. Ixi, mas como é que ele ia saber da estratégia? Acho que devia ser a primeira vez que ele estava lutando. Não, pelo Kamae. Já vê a... Pelo Kamae do adversário, você já traça. Oh, de novo. Opa. Iniciar o movimento... Mas... Puf, é uma questão de milésimos. O Koda-sensei é certa, né? É. Mano. É só deixar claro que a minha imagem aqui tem um lag absurdo, tá? Então, eu preciso ver umas duas, três vezes. Pode ser por enquanto aqui? Pode. Mas a qualidade do vídeo também, aqui que eu estou vendo, atrapalha. Pode? Você vê que defende indo pro lado já, né? E defende o main lá em cima com o Tsubá na altura da testa aqui, né? E o passo bem pro lado, que se ele fosse pra frente, ele bateria muito fundo. Você percebe que Koda-sensei podia ter deixado a perna, né? Mas ele foi benevolente. Não vou dar uma rasteira no garoto aqui. Ou ele simplesmente é uma pessoa correta e que não passou pela cabeça, é isso? É, ele só fez o cachorro. Isso. Mas vamos ficar com a fanfic aqui de... Ele foi legal. Tá bom. Ó, disputa. Firme aí, de... De Kamai. Olha só. Não foi assim, certeiro, né? Não foi. Mas... Aquela reladinha que eu quero te dando aí, você fala... Ah, foi main, velho. Opa. Opa. Um main clássico do Yoneda. O Koda-sensei... Ele mantém, né? O Shinae no centro. Encosta aqui no... Mas o Yoneda entrou... O Yoneda entrou pelo Motei e depois foi no Ura? Vamos ver. Ele... Foi... Ó. Foi a impressão. Agora, o Koda-sensei dá um passinho pra frente, né? Uhum. Aí o Yoneda vai e sai aqui, ó. Debaixo. Por baixo e pula. É no... No Ura. Mas o Koda-sensei mantém, né? O Shinae aqui, ó. Tem contato. Daí ele perde a força. E a direção do golpe, né? Vai levemente pro lado. Não consegue acertar. Pá. Muito rápido, é só. Pá. O Kota-tê. O Kota-tê. Ah, não aconteceu nada. Foi. Os dois saíram no main. Os dois no main. E aí... Agora, o Shinae do Adrien que atrapalhou ele, né? Uhum. Tava muito no centro. Ele não conseguiu acertar. Verdade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então se tiver alguma coisa no centro... Olha! Uh! Ainda desviou. Tirou. Com a cabeça. O C voltou agora. Ah, é. O C voltou, né? Você vê, ó. É. C tá voltando. Ele foi vender uma Shinae rapidinho. Passou a maquininha ali. Crédito, débito. Ah, não. Ele só aceita débito, né? E aí, ó. Ai. Triscou, né? Triscou. Triscou. Foi quase. Tá quase pegando. Tá quase dando hipo. Opa, ó. Atrapalharam o Koda-sensei aqui, ó. Ah, é verdade, ó. Nessa que ele foi atrapalhado aqui, ó. Opa, tomei um tranco aqui atrás. Ó, o Yoneida se aproveita desse momento pra... Pra dar um hipom malandro ali. Aí o Koda-sensei faz não com a cabeça. Não, não, não. Pô, você não viu? Não viu que eu fui atrapalhado? Você me pegou desprevenido ali. Ah, mas ele sai de novo no main. Main. E pega, né? Agora não tem desculpa. Pegou, meu? Belo main. Aí, ó, de novo. Tentaram atrapalhar. O Setsu falou. Vou atrapalhar o Koda-sensei. E o Adrian bate. Pá. Ajudar o Adrian. Ah, foi do Koda. O Adrian tinha que ter batido nesse exato momento aqui. Tem aí o passinho, né, do Seme. Agora, quando ele se mexe, né? É. Podia ter batido. Mas aí ele ficou um tempinho ali, ó. Gastando um tempinho. Mas eu tenho o passinho do Koda-sensei, né? Pro Seme. Sai com a perna, né? Entrou. E aí já pega impulso pra... Olha como ele tá bem adiantado, né? É. Sim. Ele aproveitou a inércia, né, do Seme. Já foi entrando e... Nem parou, né? Nessas horas que a gente tem que dar um Kajidon do sensei, mas a gente não consegue, né? Ou erra, né? Acerta na costela do sensei não faça isso. Olha, esse foi mainzão, hein? Ó. Ah, foi um Katsugi. Ó, puxou quase um Katsugi. É. Deixou 90 graus e... Ó, esse é o main sincronizado, né? É verdade. Aqui é o... Do outro lado... Do outro lado... A pessoa também que tá batendo mainzão. Sim. É um... Nossa, e foi... Tempo certinho, né? Parece que um em cada um milhão consegue fazer essa combinação perfeita. É o Kendo sincronizado. Uma... Uma nova modalidade possível. Ó, o Taiko tocou aqui, ó. Vai tocar. Ó, o C. Ó, o C vai tocar. E o Adrien malandramente... Quebra... Aproveita. É. Pá. Será que ele se assustou com o barulho do Taiko e aí pulou? Ou... Quis aproveitar... O gongo. É, diz aí o que você acha nos comentários. Susto. Oportunidade. Foi isso, né? Dois minutos pra cada um. Muito bom. Esse foi o vídeo. O que você achou? Eu gosto mais daquela sequência de pão, né? Que nem da outra vez. Mas... Foi um bom vídeo. Deu pra analisar algumas questões que... De um sensei de alto gabarito. Obrigado, Kendo, pelo convite. Né? Sempre sou muito bem tratado aqui. Muito bem recebido. Eu que agradeço. Eu acho que fica mais engraçado quando eu tenho alguém pra comentar. Eu fiz... Eu soltei o vídeo solo ali. Tá muito sério. Não tem graça nenhuma. É, tá. Eu vi. Você tá... Com um semblante sério, né? É que já tava tarde e eu tinha... Cagador. Opa. Posso falar cagado? Não. É que tava tarde e eu já tinha perdido aquele arquivo. Aí eu... Ah, vou ter que gravar um aqui. Rapidão. Tava bravo. Aí eu fiz... Fiz na hora ali, né? Reagindo. Não, mas... Mas esse é o react. É a natureza da pessoa. Mostrar a verdade. Quem sabe seus vídeos não fazem sucesso com o público hablante de espanhol também, né? Espanohablantes? Ah, pode ser. Espanohablantes. Que sabe. Podemos fazer em espanhol. Então vamos... Encerrar por hoje. Vamos encerrar. Então tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Candy. Acho que a parte do Icom é mais surpreendente. Porque ele parece que tem rodinha no pé, né? E ele vai bater em cima. É verdade. Mas o... O main dele... Foi bastante inspirador pra mim, assim. De começar a bater curto.